E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar como que você pode fazer para desbloquear e bloquear o seu cartão de crédito no PicPay. Então, essa é uma coisa muito boa e eu utilizo bastante bloquear o meu cartão sempre que eu não estou utilizando para evitar que eu tenha qualquer tipo de problema. Então, você pode fazer isso também no PicPay. E a primeira coisa que você precisa fazer é ver na sua carteira. Na parte inferior tem essa opção de carteira, basta você clicar neste local, logo em seguida na parte superior, basta você rolar para o lado direito e logo vai aparecer limite PicPay Card e basta você clicar na opção ver detalhes. Nesse espaço aparece o meu cartão, no caso cartão virtual e tudo mais e logo aqui eu tenho uma opção, um pouco para frente quando eu rolo a opção de serviços, que aparece mais opções. Basta clicar nesse espaço, aqui vão aparecer algumas coisas que você pode fazer e dentre elas tem uma opção de bloqueio temporário. Então, PicPay Card desbloqueado, já aparece também que essa opção é nova. Basta você clicar nesse local e aqui você quer bloquear seu PicPay Card físico. Seu cartão físico será impedido de ser usado temporariamente. Você poderá desbloqueá-lo quando quiser. Então, eu posso utilizar agora a opção bloquear que aparece logo abaixo. Caso eu não queira, basta eu clicar na opção cancelar. Ele vai pedir a minha senha, no meu caso é a digital, que eu acho mais fácil. E já aparece a mensagem. Seu PicPay Card físico foi bloqueado. Enquanto estiver bloqueado, nenhuma transação no seu cartão físico será aprovada. Então, basta você clicar OK, entendi. E caso você queira mudar isso, basta você vir no mesmo local em mais opções, procurar essa opção de bloqueio temporário e desativar vindo diretamente na opção desbloquear. Espero que essa dica possa te ajudar de alguma maneira. E se te ajudou, não esqueça de escrever aqui no canal e deixar o seu comentário. Valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!